Olá, graça e paz, louvado e engrandecido seja o santo, nome do Senhor Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador. Já na alva-luz do dia raiar, Lá estava a cena que me impressionou, Um anjo preso a Jacó, Que por sua benção lutou e jamais desisteu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, Não sairia da lei, sem sua benção na mão. De tanto ele insistir, O anjo lhe tocou, E abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir, Sem ela eu não vou sair daqui, Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti, Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim. Eu preciso de uma bênção, Eu não vou desistir, E sem ela eu não vou sair daqui, Eu vou louvar ao Senhor, Tentar para ti, Assim como os pássaros, Que aqui estão te adorando, Com seu cântico puro e genuíno. A tua palavra diz, Senhor, Que quando nós buscamos a ti, De todo o nosso coração, Nós o encontramos, Senhor. E daqui eu não saio, Senhor, Enquanto não estiver cheio, Cheio da tua presença, Senhor. Tu és a minha vida, Tu és, tu és, Tudo o que eu preciso para viver, Senhor. Vou adorar aqui, Senhor, Nesse lugar, Vou cantar para ti, Com toda a minha força, Com toda a minha, A minha energia, Com todo o meu amor. Oh, aleluias! Não sairia dali, Sem sua bênção na mão, De tanto ele insistir, O anjo lhe tocou, E abençoado ele foi. Oh, aleluias! Preciso de uma bênção, Não vou desistir, Sem ela eu não vou sair daqui, Só saio quando o Senhor me tocar. Eis-me aqui, Senhor, Não posso mais ficar sem te sentir, Nada, nada, Nada vai impedir, A unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, Preciso de uma bênção, Preciso de uma bênção, Não vou desistir, Sem ela eu não vou sair daqui, Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, Não posso mais ficar sem te sentir, Nada vai impedir, A unção de Deus sobre mim. Toca, Senhor! Toca em mim, Senhor! Toca! Toca, Senhor! Oh, aleluias! Aleluias! Tchau! 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 Tchau!